Negócio fechado no Flamengo, Marcos Braz faz acordo e Gabigol manda recado. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele, faça a sua inscrição, é muito importante pro nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele ajuda muito o nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? Preste atenção nessa dica, porque a Bet Nacional é o lugar certo pra você fazer isso. A Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui nos canais Tudo pelo Flamengo, você se cadastra 100% gratuito e com um real você já consegue fazer as suas operações. Claro, com responsabilidade, pés no chão, mas não dá bobeira não, porque hoje ainda tem muitos jogos pelo Campeonato Carioca. Vasco e Aldax jogam hoje, tá pagando 5,28 no empate. Fluminense e Sampaio Correia, tá pagando aí 1,11 na vitória do Fluminense. Nove Iguaçu e Madureira, 2,13 na vitória do Nove Iguaçu. Então vem aqui embaixo no primeiro link, no comentário fixado e faça o seu cadastro. Bom, vamos para as informações, vou começar aqui logo cedo, falando com vocês, falando sobre uma situação triste. Hoje completam, infelizmente, 5 anos da tragédia do Ninho, em 8 de fevereiro de 2019, quando nós perdemos 10 de nossos anjinhos. E todo jogo do Flamengo, no minuto 10, é cantado uma homenagem para eles, para os meninos do Ninho. Que Deus abençoe a família, dê muita força para a família. Enfim, e jamais serão esquecidos, jamais, jamais, jamais vão cair esquecimento. Nossos 10 anjos, os nossos 10, como a gente costuma falar. Então, enfim, triste, situação triste, mas é isso, para passar força aí para a família dos nossos anjinhos. Bom, vamos falar agora sobre o jogo de ontem, porque o Flamengo venceu o Botafogo. Ufa, graças a Deus, venceu, foi para a segunda colocação, tem os jogos de hoje, Nove Iguaçu e Madureira, que podem passar o Flamengo, mas o Flamengo está no G4, está na segunda posição, o Fluminense é o primeiro com 14 pontos, o Flamengo vem em segundo com 12, o Botafogo caiu para terceiro com 11 pontos, e o Nove Iguaçu fecha o G4 com 11 pontos na quarta colocação. E que jogo horrível do Flamengo. Mais um jogo ruim do Flamengo, mais um jogo onde o Flamengo não consegue mostrar o seu melhor futebol, não consegue desenvolver, não consegue convencer o torcedor rubro-negro que em 2024 vai ser um ano melhor. O gol do Flamengo aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo, uma bola alçada na área, ele não tinha mais o que fazer, tentou, não tinha mais o que fazer, cruzamento na área, e o Léo Pereira acabou subindo, acreditando até o último minuto, e fazendo gol que deu a vitória para o Flamengo. O técnico Tite na coletiva de pós-jogo do Flamengo, inclusive, se você quiser assistir na íntegra, a coletiva do técnico Tite sobre o jogo de ontem, você consegue no nosso canal secundário, o canal mídias rubro-negro, o link está aqui embaixo para vocês no comentário fixado, ou então vai estar no nosso último vídeo. Passa lá para você poder assistir a coletiva do técnico Tite, tem a zona mista com o Gerson, e se inscreve no nosso canal secundário, a gente está sempre trazendo esse conteúdo diferente para vocês lá, diferente desse que a gente traz aqui, que são de notícias diárias. Então, o canal mídia rubro-negro vai estar sempre trazendo coletiva, zona mista, embarque, desembarque, só passar lá, que você vai gostar para caramba. E aí, o técnico Tite falou sobre o domínio total do Flamengo no segundo tempo, no ponto de vista dele. Um trechinho aqui para vocês poderem ver. Abre aspas, equipe que teve domínio e controle no segundo tempo total, que fez jus e mereceu vencer. No primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo pela qualidade, pela boa equipe, pelo técnico que tem. A jogada de velocidade puxada no contra-ataque, mesmo assim, neutralizada. Fecha aspas. Tite, Flamengo, se fosse o goleiro Rossi, poderia ter perdido com aquele lance lá do Tiquinho, né? O Hugo cruzou e o Tiquinho acabou cabeceando e o contrapé do Rossi acabou tirando. Então, assim, não foi essas coisas todas do meu ponto de vista, não. Quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa fala do Tite, né? Sobre que o Flamengo teve o domínio total em cima do Botafogo. Já o Gerson, na zona mista, né? Ele reconheceu que o Flamengo está com dificuldade em fazer gols, mas vê evolução. Abre aspas. Quando o Tite chegou, era um momento diferente. Tinha possível chance de título. O trabalho teve que ser conduzido de forma mais rápida possível. Agora, a gente vem de um ciclo de trabalho. Pré-temporada. A gente trabalha muito para evoluir. Foram dois clássicos, não é fácil fazer gol, mas a gente continua trabalhando. Contra o Vasco, a gente tentou e não conseguiu. Neste jogo, a gente continuou tentando e fomos felizes com o gol no final. Aí, assim, é importante, né? É importante essa situação de tentar até o final, mas o Flamengo está jogando muito ruim. Muitos erros de passe. Muitos erros de passe. O Flamengo, hoje, completa um mês de pré-temporada. O técnico Tite fez 12 jogos ano passado. Mais quatro ou cinco esse ano. E já era para o Flamengo estar jogando futebol bem melhor. Bem apresentável. Sem passar tanto sufoco da forma que está passando. Então, é isso que o torcedor fica preocupado. Agora, graças ao Carol Lino. É, Carol Lino. O Léo Pereira está amando. Passou ontem na zona mista. Falou que está amando, que está feliz, que está mais leve. E está. Está namorando. A namorada dele, mais uma vez, foi ao jogo. E está dando sorte, hein? Não vai poder deixar de ir. Porque no jogo contra o Vasco, ele tirou uma bola em cima da linha. No jogo contra o Botafogo, ele fez o gol e decidiu. Então, decidiu os dois jogos. Está dando sorte. O homem está feliz. O homem está uma fera. O homem está brabo. Agora, quem mandou o recado foi o Gabigol. Gabigol postou nas redes sociais a foto dele com o Léo Pereira, comemorando o gol. E o Gabigol, no final do jogo, estava cantando com a torcida, pulando dentro do gramado, regendo a torcida. E aí, ele postou essas duas fotos e escreveu. Tua glória é lutar. Dois coraçõezinhos, o vermelho e um preto. Gabigol aí, que entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo. E não teve tanto tempo, até porque o meio de campo do Flamengo... Até falar nisso, a mexida do técnico Tite também não foi legal. Tirou o Dela Cruz e manteve o Rascaeta, que não estava jogando nada. Jogando nada. O Rascaeta fez uma partida muito abaixo. Enfim, vamos ver se, de repente, teve algum problema para ele ter tirado o Dela Cruz. Mas, muito estranho. Quem estava no Maracanã ontem era o técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior. E disse que foi ao Maracanã para poder observar todo mundo. E eu vou te falar, Dorival. Foi num péssimo dia, porque não teve um futebol. Teve até uma torcedora com cartaz. Coitada da bola, que viralizou. Então, o técnico do Dorival Júnior vai ter que voltar outras vezes para poder analisar. Mas, todo mundo estava preocupado em ele acabar querendo levar jogadores do Flamengo. Mas, o que ele viu ontem, esquece. Não vai levar ninguém. Vou falar agora sobre o Marcos Braz. Mas, porque o Marcos Braz pediu desculpa ao entregador, né? Que ele teve a confusão com o Leandro Campos. E fez acordo para poder encerrar o processo na justiça. Ou seja, não tem mais processo. Não tem mais nada sobre aquela situação de agressão ao torcedor. O Leandro Campos se encontrou com o Marcos Braz na terça-feira. Na última terça-feira. Aceitou o pedido de desculpa. E, além disso, vai receber uma indenização pelo acordo. Os valores não foram revelados, mas o processo não existe mais arquivado. O Marcos Braz está livre aí para ele poder seguir, para ele continuar caminhando dentro do Flamengo e fazer as coisas que ele faz. Não vai ter mais risco de tirar ele do Flamengo, né? Renunciar e nada disso, absolutamente nada. Enfim, quero saber o que você acha. Qual é a sua opinião sobre isso. Porque é um assunto bastante polêmico envolvendo o Flamengo, envolvendo várias situações. Então, comenta aqui qual é a sua opinião sobre essa situação do processo arquivado aí em relação ao Marcos Braz. Mas, ó, Flamengo fez a contratação... Vou falar sobre o mercado da bola agora. Porque o Flamengo fez a contratação do volante do Atlético Goianiense. O volante Thiago Meideiros foi contratado pelo Flamengo para o Sub-20 Domingão até o final desta temporada por empréstimo. E aí, o Flamengo querendo comprar. O jogador vai ter que pagar 1,2 milhões de reais. É isso mesmo. É um jogador muito promissor, né? Lembrando que existe... Vai acontecer agora em março a Libertadores da América da categoria Sub-20. E o Flamengo se reforçando aí. Se destacou na copinha o Thiago Meideiros. Então, o Flamengo tem essa opção de compra de 70% dos direitos econômicos por 1,2 milhões de reais. O negócio aconteceu, né? O negócio aconteceu, o negócio fechado. Vamos falar sobre a situação do Mateuzinho. O que que acontece? A informação do portal UOL é de que o Corinthians acertou a contratação em definitivo do lateral Mateuzinho do Flamengo. Ele estava ontem no Maracanã. Não foi autorizado viajar para São Paulo, mas foi para o Maracanã para poder assistir o jogo. A informação do portal UOL é que o Clube Paulista vai pagar ao Flamengo um total de 4 milhões de euros. 21,4 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. E o vínculo vai ter validade até o final de 2027. Então, assim, é um time que o Mateuzinho já queria ir, fez de tudo, negou o Botafogo, negou o Grêmio, negou tudo que veio pela frente para poder ir para o Corinthians. Sendo assim, a vontade está sendo feita. Mateuzinho, agora Matheus França. Matheus França, lá é Matheus França. Vai ser jogador do Corinthians. Deve estar viajando hoje para São Paulo para poder se apresentar, fazer os trâmites todos que precisa fazer lá. E aí, qual é a sua opinião? O Flamengo agora com dois laterais direitos, Wesley e Varela. Tá bom ou tem que contratar outro? Comenta aqui embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo. Pedir para você, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por ter chego até aqui a essa parte do vídeo. Mas, ó, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça. Se inscreve. A sua inscrição é importante. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também é muito importante. Se cadastre na Bet Nacional. Tem muitos jogos para você faturar hoje. Não dá bobeira. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Ou então, você encontra também no nosso vídeo anterior. Mas tarde a gente volta com muito mais informações. Lembrando que tem também o nosso canal secundário para você assistir. Coletiva do Tite, Zona Mista do Gerson. Vai lá para você assistir, beleza? Aqui, ó, tem muito conteúdo. É só clicar numa dessas janelinhas aqui. Mas tarde a gente volta com mais informações. Tamo junto. Um excelente dia. Saudações, rubro-negros.